E o corpo de um motociclista foi encontrado hoje, por volta das 7 horas da manhã, na rodovia Ângelo Rena, em Prudente. Ele teria sofrido um acidente de moto durante a madrugada. A motocicleta foi encontrada, caída nesse matagal, às margens da rodovia Ângelo Rena, logo na saída de Presidente Prudente. O corpo do motociclista estava ao lado, nesse buraco. Segundo a polícia, Tiago Ribeiro do Amaral, de 26 anos, tinha um grave ferimento na cabeça. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto. Os motoqueiros passaram aqui no local, avistaram a moto caída, acharam estranho, ligaram o 90 e fizeram a denúncia. O R chegou aqui no local e localizou uma pessoa em óbito aqui no local do acidente. A suspeita é de que o motociclista tenha perdido o controle na curva. A moto chegou a atingir o poste. A polícia acredita que o acidente foi durante a madrugada. A moto estava com o documento vencido e foi apreendida. Tiago era calheiro, morador de Regente Feijó. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Quem conhece a região sabe que é a rodovia que liga para o Dente. A Regente Feijó é uma rodovia movimentada, mas só durante o dia, durante a noite e a madrugada, esse movimento cai bastante. Por isso, então, essa dificuldade em localizar o corpo só durante a manhã que ele foi encontrado. Encontrado. Vamos lá.